Legendas por TIAGO ANDERSON Olá! Tudo bem com você? Me diz uma coisa. O que você faz ou como você reage quando recebe uma má notícia? Você é do tipo que senta e chora? Ou você é do tipo que se desespera, perde o chão, não sabe o que fazer? Você é do tipo que corre e pede ajuda para alguém? Hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre a história de Neemias. Ele recebeu uma má notícia sobre o seu povo, sobre a sua terra e o que será que ele fez? Antes de continuar, como de costume, vou pedir para você ir lá curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Ok. E sabe, lendo lá o início da história de Neemias, a gente pode aprender muitas lições para a nossa vida hoje. Lições bem práticas. Neemias Neemias, ele estava numa terra estrangeira. O povo judeu estava cativo na Babilônia. Jerusalém Jerusalém estava assolada, os muros derrubados, as portas da cidade queimadas e o povo que não tinha sido levado ao cativeiro permanecia lá em Jerusalém. Ele estava vivendo em miséria e desprezo. Era uma situação totalmente difícil e totalmente contrária à vontade de Deus para o povo. Mas um homem fez a diferença, que foi Neemias. Foi um homem vitorioso diante de uma situação de sofrimento, de caos. Neemias A primeira lição que eu tiro dessa história. Não se deixe dominar pelo desespero e pelo pavor. A gente vê aqui no capítulo 1, que é a primeira reação de Neemias, quando ele ouviu as notícias do seu povo, da situação que estava. Ele se assentou e chorou. Eu entendo. Eu entendo muito bem porque eu sou bem chorona. Conta para mim se você também é chorão ou chorona. Eu sou. Essa reação é uma coisa muito natural para uma pessoa que está passando por um momento de angústia, de sofrimento. O choro faz a gente colocar para fora aquela dor que está lá dentro do coração. Aquela tristeza, angústia é uma reação natural. O corpo quer se livrar daquela carga emocional. É bom chorar. É terapêutico. Alivia as tensões. E serve para acalmar a nossa alma. Mas depois dessa reação natural, Neemias mostrou uma atitude nova. Ele se levantou, jejuou e orou perante o Senhor. Ele não se deixou dominar pela tristeza. Ele sentiu a tristeza. Ele acolheu aquele sentimento que ele estava. Mas ele tomou uma decisão. Ele não permitiu permanecer naquela condição. Ele não deixou que aquela situação, aquele desespero tomasse conta do seu coração. E ele reagiu porque ele sabia que só ficar chorando não ia resolver aquela crise que estava diante dele. Apesar de toda a tristeza, da angústia e do medo que ele pudesse estar sentindo naquela hora. Ele não se deixou dominar pelos seus sentimentos. Existem dois sentimentos que podem tornar uma pessoa derrotada antes mesmo de tentar uma solução. Que é o desespero e o bafô. Uma pessoa que se deixa dominar pelo desespero e pelo pavor. Ela pode ser derrotada diante do problema. Se nem mesmo ela tentar uma solução. Ele domina ela de tal forma que ela não tem forças para tentar qualquer solução. Mesmo questões simples podem tornar grandes, complexas demais. E as causas pequenas elas ficam grandes e sem solução. Nemia chorou. E como eu já disse, é uma reação natural. Mas ele não se deixou tomar pelo desespero e nem pelo pavor. Então, ele teve autocontrole. O domínio próprio é um dos itens do fruto do espírito. E todos nós precisamos buscar esse domínio próprio. O segundo ponto, oração e jejum. Nemias, ele decidiu buscar a Deus em oração e em jejum. Lá no versículo 4 do capítulo 1. Fala que sucedeu que ouvindo essas palavras assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E depois fala que ele jejuou e orou perante o Deus dos céus. Olha só, Nemias, depois de ter chorado, ele partiu para a ação. E a primeira ação foi pensar em buscar o Senhor. Jejuou, orou, ele buscou uma estratégia em Deus. Para saber o que ele podia fazer. Para resolver a situação do seu povo. Ele sabia que a situação era muito urgente. Difícil. E uma situação que ultrapassava os seus limites. E até mesmo a sua força, sua própria força. Então, ele aclamou ao Senhor. Ele buscou força. Ele buscou estratégia. Buscou a capacitação para realizar o que era necessário pelo seu povo. Depois, quando ele foi conversar com o rei, novamente ele orou. Para que o seu pedido fosse concedido. Ele era coberto. Se a gente ler todo o livro de Nemias, a gente vai perceber. Que todas as atitudes de Nemias, elas eram sempre baseadas na direção de Deus. E essa é uma das leções também que eu tiro nessa história. Será que a gente tem buscado a direção de Deus? Eu sei que num momento de desespero, de dor, muitas vezes a gente fica paralisado. Sem reação. Muitas vezes o máximo que a gente consegue é pedir oração para alguém. E está tudo bem. Não é errado pedir oração. Mas é tão mais especial quando nós mesmos podemos ir à presença de Deus. colocar ali todo o nosso lamento, toda a nossa dor. E ouvir de Deus a solução. E receber de Deus a direção. Deus tem sempre o melhor para nós. Isso não tem dúvidas. E tem um ponto interessante na história. Em nenhum momento a gente vê ali uma revelação profética. A aparição de anjos. Ou uma voz vinda do céu e falando com ele. Nada contra esse tipo de manifestação. Eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias quando quer responder. Mas ele recebe uma direção no seu espírito. O espírito de Deus falou diretamente com ele. Então, Neemias, ele tinha a certeza no seu coração de o que tinha que ser feito. E foi e fez. Tão bom quando a gente recebe essa direção de Deus, não é? Eu, tchau, tchau. A maneira com que o Senhor falou e usou para direcionar Neemias é a maneira mais usual de Deus falar com a gente, hoje em dia também. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito. Ouça o que o Espírito Santo tem falado ao teu coração. Em cada situação, em cada culto, em cada palavra que você ouve, pregação, em cada situação do seu dia. Ele quer te guiar no caminho certo. O terceiro, reconheça o momento atual. Neemias ouviu a notícia que foi dada pelo seu irmão e reconheceu o momento de crise. Muitas vezes a gente olha para a situação e não quer acreditar, porque a gente não quer enfrentar. Na verdade, a gente queria era fugir e fingir que estava tudo bem. Aquele famoso ditado que fala que a gente queria cavar um buraco na terra, enfiar a cabeça ali, esperar tudo passar. A situação que Neemias estava ali naquele momento era muito cômoda para ele, porque ele estava vivendo, servindo o rei, ele estava num lugar confortável, vamos dizer assim. Mas ele não se conformou de saber que ele estava bem e o seu povo não. E essa atitude é louvável, porque mostra um coração intercessor, mostra um coração que demonstra o amor de Deus, que tem o amor de Deus dentro de si. Onde não existe egoísmo, existe amor. É muito lindo quando a gente se importa uns com os outros. Não é só da boca para fora. Porque da boca para fora a gente fala e me importa. Sim, mas o que a gente faz para resolver aquilo? Muitas vezes a gente não faz por não se achar capaz. De repente, pensar que nós mesmos não temos condições e por isso não fazemos nada. E por último, Neemias agiu conforme a direção de Deus. Talvez ele tivesse uma outra opinião de como ele podia resolver aquilo. Mas não. Depois que ele reconheceu o seu momento, orou, jejuou, ele partiu para a ação. Ele se apresentou diante do rei. E quando o rei viu o seu semblante triste, perguntou o que estava acontecendo. Então Neemias viu ali uma oportunidade de ajudar a sua nação. Ele orou de novo. E pediu ao rei que pudesse ir lá. E redificar os muros de Jerusalém. E aí, o rei concedeu para ele. Que coragem Neemias teve diante do rei. E foi algo extraordinário. Ele só alcançou isso porque ele agia conforme a direção de Deus. Tem um momento para o rei. Tem um momento para chorar, para orar. E tem um momento para agir. A gente tem que perceber esses momentos e aproveitar. Seguindo o que o Senhor vai determinar que a gente faça. E se ele quiser e disser para esperar, espere. Não vale a pena ser precipitado. Precipitação pode levar a gente para um abismo bem pior do que a situação atual. Se ele disser para a gente agir, fazer alguma coisa, então devemos fazer. Nunca em toda a história de Israel, Deus desamparou aqueles que confiaram nele. Pelo contrário. A gente vê tantas histórias. A gente vê a história de Davi. De Moisés. Josué. Tantas outras. Daniel. E nunca Deus se mostrou um Deus que abandona. Que dá as costas. Mas ele se mostrou um Deus cuidadoso. Que ajuda. Que resolve. E capacita. Neemias recebeu a capacitação de Deus. Para resolver o que ele queria resolver. Então pense nisso. Pode ser o problema. Aos teus olhos. Tão grande. Imenso. Sem solução. Mas para Deus não existe impossível. E se isso está sendo colocado. Diante de você. É porque o Senhor quer fazer alguma coisa através de você. O Senhor quer que você se esforce. Então tenha um bom ânimo. O que é natural nós devemos fazer. Neemias teve que viajar. Teve que convocar o povo. Teve que dirigir. Aqueles ali. Na reconstrução dos muros. Mas o sobrenatural. Deus se encarrega de fazer. Lá em Josué 1.7. Então somente esforça-te. E tenha bom ânimo. A minha oração hoje para você. É que você tenha um bom ânimo. Para se aproximar do Senhor. Clamar a Ele. Por uma direção. Para que você consiga resolver. Esse problema que você precisa resolver. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço. O que você faz. Ou como você reage. Quando recebe uma má notícia. Você vai tipo aqui. Senta e chora. Ou você é do tipo que. Se desespera. Perde o chão. Não sabe o que fazer. Você é do tipo que corre. E pede ajuda. Para alguém. Hoje eu quero. Trazer algumas. Reflexões. Sobre a história. De Neemias. Ele recebeu uma má notícia. Sobre o seu povo. Sobre a sua terra. E o que será que ele fez. Antes de continuar. Como de costume. Vou pedir para você ir lá. Curtir esse vídeo. Compartilhar. E se inscrever no canal. Se não for inscrito ainda. Ok. E sabe. Lendo lá. O início da história de Neemias. A gente pode aprender. Muitas lições. Para a nossa vida hoje. Lições bem práticas. Neemias. Neemias. Ele estava em uma terra estrangeira. O povo judeu. Estava cativo na Babilônia. Jerusalém. Jerusalém. Estava assolada. Os muros derrubados. As portas da cidade. Queimadas. E o povo. Que não tinha sido levado ao cativeiro. Permanecia lá em Jerusalém. Estava vivendo em miséria. E desprezo. Era uma situação totalmente difícil. E totalmente contrária. A vontade de Deus. Para o povo. Mas um homem fez a diferença. Que foi Neemias. Foi um homem vitorioso. Diante de uma situação. De sofrimento. De caos. A primeira lição. Que eu tiro dessa história. Não se deixe dominar. Pelo desespero. E pelo pavor. A gente vê aqui no capítulo 1. Que a primeira reação de Neemias. Quando ele ouviu. As notícias. Do seu povo. Na situação que estava. Ele se assentou. E chorou. E eu entendo. Eu entendo muito bem. Porque eu sou bem chorona. Conta para mim. Se você também é chorão. Ou chorona. Eu sou. Essa reação. É uma coisa muito natural. Para uma pessoa. Que está passando por um momento. De angústia. De sofrimento. O choro. Faz a gente colocar para fora. Aquela dor. Que está lá dentro. No coração. Aquela tristeza. A angústia. É uma reação natural. O corpo quer se livrar daquilo. Daquela carga emocional. É bom chorar. É terapêutico. Alivia as tensões. E serve para acalmar. Na nossa alma. Mas depois dessa reação natural. Neemias mostrou uma atitude nova. Ele se levantou. Jejuou. E orou. Perante o Senhor. Ele não se deixou dominar pela tristeza. Ele sentiu a tristeza. Ele acolheu aquele sentimento. Que ele estava. Mas ele tomou uma decisão. Ele não permitiu permanecer. Naquela condição. Ele não deixou que aquela situação. Aquele desespero. Tomasse conta do seu coração. E ele reagiu. Porque ele sabia. Que só ficar chorando. Não ia resolver. Aquela crise. Que estava diante dele. Apesar de toda a tristeza. Da angústia. E do medo. Que ele puder estar sentindo. Naquela hora. Ele não se deixou dominar. Pelos seus sentimentos. Existem dois sentimentos. Que podem tornar uma pessoa. Derrotada. Antes mesmo de tentar uma solução. Que é o desespero. E o bafo. Uma pessoa que se deixa dominar. Pelo desespero. E pelo pavor. Ela pode ser derrotada. Diante do problema. Nem se nem mesmo. Ela tentar uma solução. Aquilo domina ela. De tal forma. Que ela não tem forças. Para tentar qualquer solução. Mesmo questões simples. Podem tornar. Grandes. Complexas demais. E as causas pequenas. Elas ficam grandes. E sem solução. Nem Mia chorou. E como eu já disse. É uma reação. Natural. Mas ele não se deixou. Tomar pelo desespero. Nem pelo pavor. Ele teve. Auto controle. O domínio próprio. O domínio próprio. É um dos. Dos itens. Do fruto do espírito. E todos nós precisamos. Buscar esse domínio próprio. O segundo ponto. Oração e jejum. Neemias. Ele. Decidiu. Buscar a Deus. Em oração. E em jejum. Lá no versículo 4. Do capítulo 1. Fala que. Sucedeu. Que ouvindo. Essas palavras. Assentei-me. E chorei. E lamentei. Por alguns dias. E depois. Fala que. Ele. Jejuou. E orou. Perante. Deus. Dos céus. Olha só. Neemias. Depois de ter chorado. Ele. Partiu. Para a ação. E a primeira. A ação. Foi pensar. Em. Buscar. O Senhor. Jejuou. Orou. Ele. Buscou. Uma estratégia. Em Deus. Para saber. O que ele podia fazer. Para resolver. A situação. Do seu povo. Ele sabia. Que a situação. Era muito. Urgente. Difícil. E uma situação. Que ultrapassava. Os seus limites. E até mesmo. A sua força. Sua própria força. Então. Ele aclamou. O Senhor. Ele buscou força. Ele buscou estratégia. Buscou a capacitação. Para realizar. O que que era necessário. Pelo seu povo. Depois. Quando ele foi conversar com o rei. Novamente. Ele orou. Para que o seu pedido. Fosse concedido. Ele era copeiro do rei. Se a gente ler todo o livro. De Neemias. A gente vai perceber. A gente vai perceber. Que toda. Todas as atitudes. De Neemias. Elas eram sempre. Baseadas. Na direção de Deus. E essa é. Uma das leções. Também. Que eu tiro. Nessa história. Será que a gente. Tem buscado. A direção de Deus. Eu sei que. Num momento. De desespero. De dor. Muitas vezes. A gente fica paralisado. Sem reação. Muitas vezes. O máximo que a gente consegue. É pedir oração. Para alguém. E está tudo bem. Não é errado. Pedir oração. Mas. É tão mais especial. Quando nós mesmos. Podemos ir à presença de Deus. Colocar ali. Todo o nosso lamento. Toda a nossa dor. E ouvir de Deus. A solução. E receber. De Deus. A direção. Deus tem sempre o melhor. Para nós. Isso. Não tenho dúvidas. E tem um ponto. Interessante. Na história. Em nenhum momento. A gente vê ali. Uma revelação. Profética. A aparição. De anjos. Ou uma voz. Vinda do céu. E falando com ele. Nada contra esse tipo de manifestação. Eu creio. Que Deus pode fazer. Coisas. Extraordinárias. Quando quer responder. Mas ele recebe uma direção. No seu espírito. O espírito de Deus. Falou diretamente com ele. Então Neemias. Ele tinha a certeza. No seu coração. De o que tinha que ser feito. E foi e fez. Tão bom. Quando a gente. Recebe. Essa direção. De Deus. Não é? Então, vamos lá. A maneira com que o Senhor falou e usou para direcionar anemias é a maneira mais usual de Deus falar com a gente, hoje em dia também. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito. Ouça o que o Espírito Santo tem falado ao teu coração. Em cada situação, em cada culto, em cada palavra que você ouve pregação, em cada situação do seu dia. Ele quer te guiar no caminho certo. O terceiro, reconheça o momento atual. Anemias ouviu a notícia que foi dada pelo seu irmão e reconheceu o momento de crise. Muitas vezes a gente olha para a situação e não quer acreditar. Porque a gente não quer enfrentar. Na verdade, a gente queria era fugir. E fingir que estava tudo bem. Aquele famoso ditado que fala que a gente queria cavar um buraco na terra, enfiar a cabeça ali, esperar tudo passar. A situação que Neemias estava ali naquele momento era muito cômoda para ele. Porque ele estava vivendo, servindo o rei. Ele estava num lugar confortável, vamos dizer assim. Mas ele não se conformou de saber que ele estava bem e o seu povo não. E essa atitude é louvável. Porque mostra um coração intercessor. Mostra um coração que demonstra o amor de Deus. Que tem o amor de Deus dentro de si. Onde não existe egoísmo, existe amor. É muito lindo quando a gente se importa uns com os outros. Não é só da boca para fora. Porque da boca para fora a gente fala e me importa. Sim, mas o que a gente faz para resolver aquilo? Muitas vezes a gente não faz por não se achar capaz. Mas, de repente, pensar que nós mesmos não temos condições e por isso não fazemos nada. E por último, Neemias agiu conforme a direção de Deus. Talvez ele tivesse uma outra opinião de como ele podia resolver aquilo. Mas não. Depois que ele reconheceu o seu momento, orou, jejuou, ele partiu para a ação. Ele se apresentou diante do rei. E quando o rei viu o seu semblante triste, perguntou o que estava acontecendo. Então, Neemias viu ali uma oportunidade de ajudar a sua nação. Então, ele orou de novo e pediu ao rei que pudesse ir lá e redificar os muros de Jerusalém. E aí, o rei concedeu para ele que coragem, que coragem, Neemias teve diante do rei. E foi algo extraordinário. Ele só alcançou isso. Porque ele agia conforme a direção de Deus. Tem um momento para tudo. Tem um momento para chorar, para orar. E tem um momento para agir. A gente tem que perceber esses momentos e aproveitar. Seguindo o que o Senhor vai determinar que a gente faça. E se ele quiser e disser para esperar, espere. Não vale a pena ser precipitado. A precipitação pode levar a gente para um abismo bem pior do que a situação atual. Se ele disser para a gente agir, fazer alguma coisa, então devemos fazer. Nunca em toda a história de Israel, Deus desamparou. Aqueles que confiaram nele. Pelo contrário. A gente vê tantas histórias. A gente vê a história de Davi, de Moisés, Josué. Tantas outras. Daniel. E nunca Deus se mostrou um Deus que abandona. Que dá as costas. Mas ele se mostrou um Deus cuidadoso. Que ajuda. E que resolve. E capacita. Neemias recebeu a capacitação de Deus. Para resolver o que ele queria resolver. Então, pense nisso. Pode ser o problema, aos teus olhos, tão grande, imenso, sem solução. Mas, para Deus, não existe impossível. E se isso está sendo colocado diante de você. É porque o Senhor quer fazer alguma coisa através de você. O Senhor quer que você se esforce. Então, tenha um bom ânimo. O que é natural nós devemos fazer. Neemias teve que viajar. Teve que convocar o povo. Teve que dirigir, né? Aqueles ali, na reconstrução dos muros. Mas, o sobrenatural, Deus se encarrega de fazer. Lá em Josué 1,7. Então, somente esforça-te. E tenha bom ânimo. A minha oração hoje para você. É que você tenha um bom ânimo. Para se aproximar do Senhor. Clamar a Ele. Por uma direção. Para que você consiga resolver. Esse problema que você precisa resolver. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Amém. 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 Amém.